Oi Patrifico, boa noite. Oi Rodrigo. Meu nome é Rodrigo, sou de Pernambuco e primeiramente queria agradecer ao senhor aí pelo serviço que o senhor desempenha. Obrigado. Sempre ajudando muito a gente aqui no YouTube. Muito obrigado. Obrigado querido. A minha dúvida é a seguinte, eu tenho uma Factor 2011, esse ano faz 13 anos que eu tenho ela e nesses 13 anos eu já fiz manutenção em vários lugares, mas eu há um ano e meio estou fazendo manutenção em um local aqui e nesse tempo todo, tanto nessa oficina quanto em oficinas que eu já fiz manutenção, eu percebo que sempre existe um problema, eu vou resolver e depois da manutenção eu noto algum outro problema, volto lá e existe um outro problema, melhor, entendeu? E aí eles cobram por um problema que antes não existia, por exemplo, eu fiz uma manutenção agora, uma revisão na moto, não faz nem uma semana e aí o farol alto estava funcionando normal e estava mostrando no painel lá, aceso quando estava no farol alto e aí no farol baixo naturalmente a luz desliga, a luz do painel, mas aí mandei para revisão para corrigir várias coisas e tal, trocou o carburador, enfim, e aí depois que eu peguei a moto, essa luz do painel parou de acender quando o farol está alto e aí eu voltei lá, olha, isso aqui está no outro dia, no outro dia eu voltei lá e eles disseram simplesmente, ah, porque essa luz queimou e aí eu vou trocar essa luz, perguntei qual o valor, valor, a lâmpada no caso, né? E aí perguntei o valor e eles disseram que, ah, é barato, é 3 reais ou 5 reais, por aí, beleza, vou trocar então, valeu, tal. Só que não só nesse lugar, que é um lugar que eu confio e o pessoal sempre me atende muito bem e faz o serviço muito bem, mas em vários locais eu já percebi que isso ocorre, quando eu corrijo uma coisa e volto lá, existe um outro problema que antes da revisão não existia, o que o senhor, pela sua experiência, vê disso? Já existiu com o senhor também essa situação ou não sei, porque na verdade eu vejo que não é um problema só dessa oficina, já fui em outras e teve o mesmo problema. Oi Rodrigo, um beijo pra você e um beijo a todos os pernambucanos, eu amo Pernambuco, né? Eu sou pernambucano porque meu coração tá aí, que é o meu João. Você já parou pra pensar que o problema é a sua moto? Sua moto é velha, né? É uma moto que eu tenho certeza que lhe atende, mas ela é velha, então as peças começam a colapsar. Eu não posso ser leviano de dizer, é isso aí, o problema é a pilantragem dos mecânicos. Não. O problema é que a sua moto é uma moto velha, então as peças começam a colapsar, você já parou pra pensar? É por isso que quando a gente tem um veículo velho, ele começa a pedir trocas de peças e as peças começam a colapsar quando você vai mexendo numa coisa, outra coisa quebra. Isso é o efeito dominó, é o efeito cascata, é a reação em cadeia quando você mexe numa coisa, outra coisa quebra. Eu vendi meu carro ano passado e ele tava assim, ele tava bem. Eu aqui, cheio de elogios pro meu carro, meu carro de 12 anos, 11 anos, e eu elogiando pra caramba, depois ele começou a quebrar um monte de coisa, e quebrou tudo de vez. Aí quebrou direção, hidráulico, e eu, caraca, bicho, por quê? Porque você mexe numa coisa, começa a colapsar, ou o mecânico acaba vendo uma coisa que ele não tinha visto e quebra. Tá lá quebrado há muito tempo. Então isso faz parte de veículo velho, né? Então você tem duas opções, trocar e esperar mais coisas colapsarem, você vai trocando e aí é o que se fala do... é o paradoxo do barco de Teseu. Pronto, lembrei. Quando a gente tem um veículo velho, a gente sempre tem a questão do paradoxo do barco de Teseu. O paradoxo é o seguinte, o barco, ele... eu vou tentar resumir assim de uma forma super rápida. Esse barco, ele sempre tinha que ser trocado a madeira, né? E aí vai trocando a madeira, porque o barco vai apodrecendo, a madeira vai sendo trocada. Então, esse barco, ele é o mesmo barco, ou ele é um barco novo, porque trocou a madeira? Então esse é o paradoxo do barco de Teseu. Será que é o mesmo barco? Não sabemos, né? Esse é o paradoxo, porque se trocou toda a madeira do barco, será que ele é aquele mesmo barco que foi feito inicialmente? Então é a mesma coisa a moto velha, né? A gente vai trocando as peças, será que ela é a mesma moto? É o mesmo modelo, né? Mas é a mesma moto, porque você vai trocando tantas peças, a moto velha é equiparado ao paradoxo do barco de Teseu. Então, essa sua questão é fácil de se resolver. Ou você coloca a moto à venda, e eu não estou falando com ironia não, estou falando com muito carinho. Coloca a moto à venda, se você acha que ela está lhe dando muito gasto, está começando a colapsar, ou você tanca a moto e transforma ela no barco de Teseu. Nesse paradoxo, vai trocando tudo e vai mantendo ela viva. O modelo vivo, mas a moto se renova. Acaba sendo a moto nova, porque você vai trocar um monte de peças até ela se tornar uma moto nova. Então, pense nisso, tá? Depende muito da sua condição financeira, depende muito do que você vê de benefício da moto, porque tem muita gente que vê assim, cara, eu não preciso trocar de moto, a minha moto me atende, eu quero só fazer as manutenções, vamos transformar ela então no barco de Teseu, vamos trocar tudo, porque a moto é boa, não quero gastar com moto nova. E está tudo certo, então transforme ela no barco de Teseu, no novo barco de Teseu, na sua moto nova, troque tudo, mantenha. Mas se ela está te dando muito trabalho, muitas vezes no mecânico, colapsando, muitas vezes é a hora de trocar e vender. Foi o que eu fiz com o meu carro. Eu não estava afim de tancar um carro para virar o paradoxo do barco de Teseu, então decidi vender e deixar que outra pessoa tancasse isso. Sendo que eu entreguei o carro até com muitas peças novas, era praticamente o paradoxo em si do barco de Teseu, o meu carro. Mas eu não estava mais afim de tancar isso. Então aí vai da sua opção, tá, Rodrigo? E não acho que seja justo você pensar isso do mecânico, visto que você disse que é um mecânico de confiança, da sua confiança. E aí pelo que eu entendo é a moto em si, tá? A moto ela colapsa. E também tem outra questão, que é a obsolescência programada. Todas as peças têm um tempo de vida útil, elas têm um desgaste. Então quando chega a 10 anos, por isso que eu chamo de carro, moto, velha, depois de 10 anos, muitas pessoas não gostam quando eu falo, e aí eu falo porque é gostoso deixar um monte de gente irritada, depois de 10 anos o veículo começa a colapsar. Na realidade, depois de 5 anos as peças começam a colapsar. Peças de plásticas, peças de borracha, começam a colapsar pela própria obsolescência programada. A obsolescência programada é o tempo de vida útil de uma peça, de um produto. Tudo é feito para acabar, tudo é feito para quebrar. E esse termo veio porque a obsolescência programada foi criada em tese, quando foi criada a lâmpada. O filamento da lâmpada, as primeiras lâmpadas, ela simplesmente, e sintese, tá gente? Porque poderia que lá atrás, na antiguidade, tivessem já outros produtos que simplesmente eram vendidos e inquebráveis. E alguém pode ter pensado, pô, vamos botar a obsolescência programada, mas o termo não era usado. E aí a lâmpada, ela tinha um filamento tão bom, tão resistente, que ela simplesmente nunca queimava. E aí para se fazer vender mais lâmpadas, se pensou num filamento menos resistente, que depois de uma quantidade de horas de uso, ela simplesmente partisse, para que pudesse ocorrer um mercado de venda de lâmpadas. Então toda essa tese da obsolescência programada foi aplicada para todos os tipos de produtos. Então, isso se aplica a motos. A partir de cinco anos elas começam a colapsar. dez anos, aí você vai ver um monte de peça colapsando. Tá bom, Rodrigo? Um beijo para você.